Com meu chapéu de calbóio Eu tenho é nojo desse bicho Chapéu calbóio, bota no pé Vou pro rodeio à procura de mulher Meu negócio é mulher Meu negócio é mulher Quem monta em touro bravo É mesmo um peão valente Esse bicho é perigoso Pode até matar a gente Prefiro mulher bonita Que faz amor no capricho Delas eu sou um escravo Nem me fale em touro bravo Eu tenho é nojo desse bicho Chapéu calbóio, bota no pé Vou pro rodeio à procura de mulher Meu negócio é mulher Meu negócio é mulher Chapéu calbóio, bota no pé Vou pro rodeio à procura de mulher Meu negócio é mulher Meu negócio é mulher Chapéu calbóio, bota no pé Vou pro rodeio na procura de mulher Meu negócio é mulher Meu negócio é mulher